Padre Beto, querido, primeiro eu quero agradecer imensamente a sua presença e lhe dizer o nosso boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, padre, é uma alegria realmente estar aqui, já experimentando essa presença de Deus nessas suas palavras no início desse programa. Quero já mandar um abraço a todas as pessoas que estão me ouvindo, tanto aqui de São Paulo, e tenho certeza, já posso aproveitar antes do programa, mandar um abraço para todas as pessoas que estão lá no Espírito Santo, Marilândia, Diocese de Colatina, que estão me ouvindo, os meus amigos do grupo de oração, que já estão sintonizados, eu liguei para alguns, já disse, olha, vou estar lá no programa Diálogo com Deus, e já podem sintonizar, porque vai ser um momento onde vocês vão interceder pelo Padre, e o Padre intercede por vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer toda a senhora do Espírito Santo. É, sou capixaba, numa cidade chamada Marilândia, né, terra de Maria, significa, e vim estudar aqui no Seminário de São Paulo, há mais ou menos uns 10 anos atrás, já tenho 3 anos e pouco de padre, né, foi difícil me adaptar no início a essa cidade, mas hoje eu acho que São Paulo já é minha praia. Alegria estar aqui, padre, muito, muito. Coisa boa, padre. É, antes da gente começar esse momento forte de oração, de intercessão, de cura, de exorcismo, de bênção, de unção, fiquei sabendo que houve uma festa na paróquia do Senhor, conta pra gente um pouquinho, como que é, onde que está a paróquia do Senhor, e como que foi essa festa? É, minha paróquia, eu sou da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia, lá de, da Vila Mascote. Isso, aqui na, perto da Avenida Washington Luiz, e, primeiro, é uma alegria, padre, eu acho, ter uma paróquia chamada Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Porque, todos os dias, eu experimento, como padre, o socorro de Maria na minha vida. E, às vezes, eu fico contemplando o ícone de Nossa Senhora, e eu me identifico, realmente, muito com o olhar de Maria, que se projeta pra toda a igreja, né? O olhar de Maria na nossa vida. E também me identifico com o ícone, quando eu vejo Jesus, diante do perigo, iminente perigo que estava pra acontecer com ele, ele segura na mão de Maria, pedindo a ela, a Senhora esteja do meu lado. E Maria esteve do lado de Jesus até os pés da cruz, não é? A festa foi esse final de semana, dia 27, nós celebramos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, realmente o dia dela. A paróquia está em festa, eu acho que fiquei em festa. Na verdade, a maior festa, padre, da minha paróquia foi ver o próprio empenho, a confraternização dos paroquianos, foi o fato de ver, assim, muitas pessoas, amigos que estão aqui também nos assistindo, que foram lá participar, a gente, a processão, pra mim, também foi algo espetacular esse ano, que nós fizemos um manto de 60 metros de comprimento, e com sete metros de largura, e onde todas as pessoas participaram da processão embaixo do manto de Nossa Senhora. É, todo mundo participou. Então, foi uma coisa gratificante, estou agradecendo a Deus pelo empenho, pela vida de comunidade que eu senti. Celebramos quatro missas durante o dia, todas bem participadas, e a cada ano eu tenho certeza que Nossa Senhora tem intercedido por aquela comunidade, pra que esse trabalho realmente seja frutuoso.